Dentre as histórias mais famosas e difundidas no mundo, certamente algumas das que mais se destacam são as do famoso ladrão que roubava dos nobres ingleses para dar os lucros de seu furto aos pobres, Robin Hood. Contudo, muitas vezes a realidade é bem mais fantástica e maravilhosa do que a ficção. E justamente por isso mostrarei para vocês hoje as histórias de três Robin Hoods da vida real. E aí? Bem, agora tem uma novidade que ele não vai contar para vocês, mas eu vou. Se você gosta do meu trabalho e está afim de me dar um apoio, é o seguinte, tem projetos novos. Eu também estou no canal Top 10. Muito obrigada, galera do Top 10. Eu também estou no canal Toledo e Advogados Associados. Muito obrigado pelo carinho. Também estou no Olha Que Interessante. Valeu, galera. Vai lá checar. E o Foca na História. Boco conta com o apoio de vocês. Até a próxima. Eu sou Boco, o sétimo filho. E como sempre, você é meu convidado mais que especial nessa jornada pela história. Basílio, o abençoado. Entre os anos de 1468 e 1469, nascia na Rússia um homem que abalaria para sempre as estruturas do país. Seu nome era Basílio, o filho de um casal de servos. Pobre e sem muitas perspectivas em sua vida, Basílio desde cedo trabalhou para ajudar sua família, se tornando aprendiz de sapateiro até. Entretanto, ele logo percebeu que não era isso que queria para sua vida. Além disso, ele era particularmente caridoso e preocupado com pessoas pobres e os menos favorecidos. Fazendo com que ele decidisse tomar uma atitude por conta própria para ajudá-los. Aos 16 anos, ele foi para Moscou. E lá começou a roubar lojas e outros estabelecimentos, dando todo o resultado das suas ações para os pobres. Excêntrico, ele vivia em constante abnegação, andando nu e sempre preso a correntes. Muitos o desprezavam, mas seus atos de caridade fizeram com que Basílio acabasse ficando muito popular em muitas camadas da sociedade russa. Tamanho era o respeito e admiração que se tinha por ele, que Basílio até mesmo repreendeu o temido monarca Ivan, o terrível, por não dar a devida atenção para a igreja, sem consequências graves para si mesmo. Já fragilizado pela idade, ele faleceu entre os anos de 1552 e 1557. Seu funeral contou com a presença de muitos clérigos e, anos depois, uma catedral foi erguida em seu nome, a Catedral de São Basílio. E ele foi canonizado, se tornando um santo da igreja ortodoxa russa e sendo aclamado até os dias de hoje como Basílio, o abençoado. Harriet Tubman, certamente uma das ações mais hediondas e perversas que podem ser praticadas com outro ser humano é a escravidão. Porém, se esse tipo de pensamento não é majoritário, por incrível que pareça, ainda no mundo atual, não é preciso dizer que no século XIX, em países como os Estados Unidos, a situação era bem pior. Milhões de pessoas viviam em condições subhumanas. Fazendo com que a liberdade fosse apenas um sonho, mas muito distante. E foi no meio de todo esse caos, injustiça, covardia, tirania, que em algum momento, por volta de 1820, graças a Deus, nasceu Harriet Tubman. Analfabeta, sem nenhum tipo de escolaridade formal e sofrendo os efeitos de uma grave lesão na cabeça, após um crápula, capataz, lançar um peso de metal acidentalmente nela, Harriet decidiu que não viveria o resto de seus dias como uma escrava. levando-a a fugir, em 1849, pela Underground Rail Road, uma rede de pessoas formada por afro-americanos e pessoas brancas, que oferecia abrigo e ajuda a escravos que fugiam do sul. Por meio dessa rede, Harriet saiu de Maryland e partiu para a Pensilvânia, conseguindo assim conquistar a sua própria liberdade. Mas não era o suficiente para a fibra e para a dignidade daquela mulher. Ela, no entanto, não parou por aí. Nos anos que se seguiram, armada com um revólver e com a sua fé, ela libertou outras dezenas de escravos, conduzindo pelo menos 70 à liberdade. Me emociona falar dessa mulher. Todavia, toda essa operação não era barata e necessitava ser financiada com boas somas de dinheiro. Por conta disso, Harriet decidiu roubar fazendas dos ricos agricultores de Maryland para conseguir o dinheiro que precisava, convertendo cada centavo que ganhava em esforços para libertar mais pessoas. Seu esforço foi tão grande que, no final de sua vida, ela estava totalmente empobrecida, tendo apenas uma pequena casa em Nova York, onde viveu até o fim de sua vida em 1913, entrando para a história como uma das maiores americanas de todos os tempos. Verdade seja dita. Gilberto Baschiera Em 2018, um gerente de banco que atuava nos Alpes Dolomitas do Nordeste da Itália foi condenado pela justiça do país após roubar cerca de 1 milhão de euros durante cerca de 7 anos. Contudo, após investigações, esse caso, que em primeira olhada não parecia ter nada de muito interessante, acabou se convertendo em um dos maiores atos de altruísmo da história recente. Na realidade, Gilberto Baschiera não desviava o dinheiro do banco para proveito próprio, mas sim para ajudar clientes necessitados. Tudo começou em 2009, quando um homem que precisava muito de um empréstimo, mas que não se qualificava para tal, foi atendido por Gilberto. Para garantir que o cliente conseguisse seu empréstimo, Gilberto colocou ilegalmente dinheiro do banco na conta dele, o que qualificou o homem para o empréstimo. Depois disso, o cliente reembolsou rapidamente o dinheiro, fazendo com que Gilberto decidisse continuar auxiliando pessoas necessitadas que chegassem ao banco. Porém, logo os problemas surgiram. Ao longo de 7 anos, ele ajudou muitas pessoas, que após ganharem o crédito que desejavam, reembolsavam o dinheiro para o banco. Contudo, muitos acabavam ficando com o dinheiro, e por causa disso, uma investigação foi aberta para descobrir quem era o responsável por enviar ilegalmente dinheiro para essas pessoas. E uma vez que as investigações prosseguiram, Gilberto acabou sendo descoberto. E o preço que pagou foi muito. Pois mesmo que seu advogado tenha provado que ele não embolsou nenhum centavo do dinheiro desviado, possibilitando que não fosse preso, Gilberto acabou perdendo o emprego e sua casa. No entanto, sua história de bondade e de generosidade acabou ficando muito famosa em seu país, fazendo com que esse bondoso homem, que arriscou tudo o que tinha para ajudar desconhecidos, ficasse conhecido em todo o mundo como o Robin Hood dos Alpes. Se você gostou do vídeo, deixe o seu gostei, pois isso ajuda muito a gente. Se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito, e compartilhe o vídeo que você gostar aqui da gente, tá bom? Não se esqueça de dar a sua opinião, a sua sugestão e o seu comentário aqui nos comentários embaixo. Um grande abraço para você, fique com Deus, e parabéns a essas pessoas do fundo do meu coração, sério mesmo. Não se esqueça daquele cachorrinho de rua, que é o nosso papo pessoal aqui. Até a próxima.